Opa galera, aqui é NandaPlay e estamos aqui de volta com Guerreira Valente! No episódio passado eu fiz pelo menos a minha picareta e minha pá, mas ainda faltou um pequeno musgo pra completar pra gente estar fazendo algumas coisas extras. E galera, eu consegui achar o que eu tanto almejo bem na minha frente. Eu vou mostrar pra vocês esse episódio. Lembrando vocês que eu já disponibilizei o modpack pra vocês, fiz um vídeo disponibilizando, tá tudo aí na descrição do vídeo tá? Muito obrigada a todo mundo pelo apoio de vocês e vamos lá continuar com a nossa meta de 200 likes pra ajudar bastante aqui essa série. Então cavalheiros e damas, deixe seu likezinho e compartilhe esse lindo vídeo e bora lá pra esse episódio! Olá galera! A casa! O lugar! Onde tudo vai ser a nossa solução! Tem aqui os spawns, lembra? Então, pra mim aí, eu precisava de... É tocha né gente? Sem tocha não dá. Vou fazer o seguinte, vou ali pegar a tocha e volto aqui rapidinho. Prontinho galera, eu fiz tocha pra dar e vender aqui nesse lugar. Bora lá, vamos entrar aqui. Ai ai ai! Uns tringos! Tem ali do outro lado também, espero que eles não nasçam. Já tô tacando tudo aqui ó. Ó, eles nem tão nascendo. Que milagre é esse? Aqui não tem nada né? Olha aqui galera! Oh! Oh! Como assim? Cadê? Ah! Tá aí! Ué! Eu mal quebrei esse negócio! Que que é isso? Vem Miner! Isso é culpa do Vem Miner hein! Que loucura gente! Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Pegou todos os... Os... Musgos! De uma vez! Engraçado! Por que que aqui não tem nada? Nossa, tinha que ter. Aqui ó! Aqui tem mais! Só que eu vou deixar aí... Eu vou deixar... Ah! Tem aqui outro baú ó! Opa! A gente tá precisando disso aqui gente! Mais uma capanguinha pra nós! E tem muita coisa aqui! Vou deixar aqui que já é perto! Gunpowder! E mais outro bucket! Vou deixar aqui também! Depois eu pego qualquer coisa se eu precisar, tá galera? Porque por enquanto isso aí não vai ser necessário pra mim! Eu não entendi por que que o spawn não tá spawnando, né? É bem provável que ele esteja com algum problema! Já pensou se tiver? Bom galera! Agora é a hora de terminar, finalizar aqui a nossa espada, né? Já que eu tenho Musestone, Mus, 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 Mus... Vão colocar na nossa picareta também! E eu vou deixar lá na fábrica, né? Pra gente sempre tá fazendo pra fazer outras coisas! Cadê onde eu coloco? Aqui! Colocar isso aqui! E na... Ó! Na Juvenal coloquei um Mus na Juvenal! E mais na Pazeira também! E agora galera! Pra gente finalizar mesmo! Pra deixar ela melhor ainda! A gente vai ter que ir em outros lugares! Por exemplo, o Nether tem alguns minérios bem interessantes lá! Que a gente pode tá colocando! Vou colocar aqui! Musestone aqui! Só isso aqui já é o suficiente, hein? Depois eu volto aqui! Vamos testar! Testar essa picareta! E testar também a Pazeira! Eu queria muito limpar essa era pra gente já mexer com a magia! Eu quero mexer com magia aqui! Ó! Limpar essa zona toda aqui! Ó! É! Razoável! Eu posso melhorar mais ainda na velocidade dela! Eu posso colocar mais Redstone! E melhorar! Ou... Melhor... Ah! Eu coloquei aqui negócio de XP, tá? Porque eu tinha tantos XP que eu fiquei com medo de dar algum problema! Ó! Até que tá... Tá legal assim! Mais ou menos, galera! Tá mais ou menos! Tá razoável! A gente pode realmente melhorar um pouquinho mais a velocidade dela! Ela tem quatro slots! Só que eu acho que eu não tenho Redstone o suficiente pra fazer! Né? Então não vai dar! E aqui vai ser a nossa sala onde vamos mexer com o Air's Magic! Preparando aqui essa sala nossa! Tirando toda essa aterraiada! E vamos testar aqui a Picareta Juvenal! Ó! Ó! Ela tem... Mais quatro de ataque damage! Tá? E esse aqui é mais cinco! Realmente... O... O... Diamante... É mais rápido! Tá? Diamante realmente é mais rápido! Pra deixar esse aqui mais rápido... Eu não sei se eu posso colocar... Redstone! Mas eu acho que talvez eu possa colocar, viu? Bom! Eu já vou... Mexer com isso aqui! Eu vou... Vou dar uma pausa aqui no vídeo! E vocês vão ver essa sala... Linda e maravilhosa! Tá aí galera! Pelo menos... Uma pequena parte! A minha Picareta... Pá! Explodiu! Sim! Quebrou, né? Bom! Eu não vou poder fazer aqui mais... Pelo menos eu já fiz uma parte aqui! Tá? E aguarde! Galera, aguarde que... Para os próximos episódios... Pode ser que eu mexa com Earth Magic! Eu quero estar variando... Fazer um pouquinho de Earth Magic... Fazer outras coisas... Porque eu preciso também... Me preparar para fazer algumas armas! E outra coisa... Eu quero ver se eu consigo... Melhorar... Aumentar... É... Essa... Esse celeiro... Digamos assim... O local onde os... Os nossos animais vão ficar... Olha... Galinha... Tá nascendo... Pintinho... E também... Um lugar próprio para... Os próximos elves... Que vierem pela frente, né? Esse daqui... Foi bem improvisado... Bem pequenininho... Eu tô pensando em... Ampliar mais pra cá... Ou abrir aqui, ó... Um espaço... Não sei se eu... Cavo tudo... Ou cavo uma parte... Seria legal se aqui fosse mais plano... Eu teria que cavar aqui... De qualquer forma... Eu teria que cavar... Bom... Aqui pelo menos... Tá aqui a nossa ferraria... Tá aqui a nossa casa... Que eu vou melhorar... Eu quero ver se eu consigo... Fazer a casa virar... Como se fosse um... Um castelo... Isso aos poucos... Tá? Vocês vão ver... A evolução ao longo do... Do episódio... E também eu preciso de um lugar... Pra fazer a plantação... É tanta coisa que a gente precisa... Que... E ainda não tem o material suficiente... Eu queria fazer uma picareta bem durável... Legal se eu fizesse ela... Ou de diamante... Eu não sei que realmente durasse mais... E que fosse rápida... Muito rápida... Aí eu tô pensando seriamente... Que que eu posso fazer... Vamos ver aqui se a nossa... É... Fábrica de... Musgo funcionou... Ainda não hein... Tá fraco hein... Tá muito fraco aqui... Por que será? Deixa eu dar uma olhada... Ah... Talvez seja por isso... Deixa eu... Eu vou tirar isso aqui aqui... Peraí... Peraí... Aí... Deve ser por isso... Tem que estar em contato com a água gente... Sem estar em contato com a água... Não vai funcionar direito... Ó... Coloco aqui... Stick... Faço uma pá... Porque a minha... Pazeira... Não está funcionando... A que eu vou fazer... Eu vou abrir aqui... Ah... E outra coisa que eu queria perguntar pra vocês... O que vocês acham de... Fazer uma... Mostrar... Ou vocês preferem que eu mostre... Eu mostre mesmo... Tudinho... Como é que se faz uma trap de zumbi... Eu sei que existem várias traps por aí na internet... Que dá pra... Saber... Mas se vocês quiserem que eu faça alguma... E aí vai ser um vídeo só ensinando... A... Fazer a trap, tá? Agora se vocês não... Não quiserem... Eu não mostro não... Aí eu faço outras coisas... Eu posso até fazer a trap... Mas... Offline mesmo... Depois eu mostro pra vocês... Então eu gostaria que vocês me falassem... Qual que vocês querem... Preferem que... Eu mostre pra vocês a trap já pronta... Ou o processo... Da fabricação dessa trap... Bom... Eu quero visitar lá os japoneses... Porque... Com certeza... Eu... Eu... Tenho que dar alguns materiais pra eles... Pera aí... O nosso portal... Nossa gente... Tô quase morrendo aqui... Agora que fui ver... Guardar aqui... Tô com algumas cenouras aqui... Mas... Eu preciso de muita comida... Essa área aqui também... Eu preciso dar uma mexida... Eu... Deixei aqui também... A... Nossa mochila... Opa... Aê... Chegamos... Ali em cima... Tá... Já tá começando a... A... Vira... Uai... Fica longe né... Tá começando a ter um tornado... Toda vez é assim... Teve um dia galera... Que eu tava... É... Construindo as coisas... Sabe o que aconteceu? Veio um tornado assim... Que me levou... Pro alto... Não sei se... Eu posso dizer tornado... Ou se aquilo era um furacão... Eu não sei... Mas... Foi tenso foi... Nossa... Me jogou pra cima... Aqui ó... O que que ela precisa? Ela quer... Meus irons... Deixa eu ver aqui... Quais os materiais que eles estão precisando? Eles estão precisando de... Madeira de carvalho... Madeira de carvalho seria o que? Oakwood? Acho que é hein galera... Deixar aqui... Hum... Jogar isso aqui fora... Bom... Vamos lá... Vamos fazer comércio com ela... Cadê? Vender? Oak... A gente vai ter que vender eles aqui galera... Vai vender... Isso... Porque não... Eles não... Eles não compram... Madeira já transformada... Eles querem... A bruta mesmo... E olha só... Caminho de... De gravilha... Dá pra gente pegar aqui algumas coisas... E... A nossa bolsinha... Logo logo a gente vai conseguir hein... Eu... Consegui... Vários denier... Eu tinha guardado gente... Galera... Num... Na minha backpack... Eu não sei o que eu fiz com a minha backpack... Eu tentei achar por aí... Eu não sei... Sério mesmo... Eu não sei onde eu enfiei a minha backpack... Será que eu deixei algum baú por aqui? Vai que eu deixei por aqui... Sério mesmo galera... Eu perdi... A minha backpack... Olha... Tá tendo muito como... Muita coisa aqui hein... Não dá pra pegar nada... Olha que massa... Ah... Deixa eu vender os ovos... Dá pra vender ovo... Dá pra vender trigo... O ferro... Não vou vender porque eu preciso... Dá pra vender... Dá pra vir comprar arroz... Dá pra vender até isso aqui? Nossa... O que é isso aqui? Varinha de convocação... Que massa galera... Então... Olha só... Quase... Falta por pouco... Madeira... Falta essa madeira abeto... Que eu não sei o que que é... Qualquer tipo de madeira... E falta madeira de carvalho também... Pra eles fazerem as construções deles... Eles estão fazendo... Deixa eu ver qual construção a mais que eles estão fazendo aqui... Construções... Plantação de trigo... Plantação... Plantação de trigo? Por que que tem tanta plantação de trigo aqui? Deixa eu ver... Má... Pedreira... Arrozal... Loja central... Casa dos camponeses... E Casa do lenhador... Tá... Ah... Tem alguma... Em construção? Construção 8... Nojo... Nojo... Em construção 48... Mais sudeste... Sudeste... 48... Sudeste... Pra cá... Ah... Deve ser essa casa aqui... Que eles estão constru... Ah... Tô vendo ali galera... Eles construíram essa casa aqui... Olha só... Já estão evoluindo... Construíram essa casa... Já estão construindo aqui uma outra casa aqui... Que tá em construção aqui nesse momento... Vocês viram que tinha o carinha... Mexendo... Que que é isso? Oh... Que loucura... Gente... Que coisa mais massa do mundo... Olha isso... Que massa... Vê o cara construindo é muito legal... A vila tá criando forma galera... É... Já... Já tá crescendo bastante... Isso aqui é o que? Maeda... E aí... Tudo bom? Olha... Ele tá com... Pedra na mão... A plantação ainda tá normal... Eu não lembro se tinha cascalho aqui... Será que eles mexeram em alguma coisa? Eles estão evoluindo galera... E quanto mais eu jogo... Mais eles evoluem... Aqui ó... Tem as madeiras né... Tem três... Dois tipos de madeira... O Aki e a Supress Lurves... Ah... Será que dá pra conversar com esse? Oh... Dá pra conversar... Necessita de um nível de reputação... De pelo menos comerciante favorito... Nó galera... Sabe o que a gente poderia fazer? Plantar muita... 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 Se bem que eu já tenho... Muita madeira mesmo... E vender pra caramba pra eles... Conflitos eternos... Eu virei má... Ah... Que coisa bonita... Que coisa bonita... Então galera... Eu vou ter que investir muito mais aqui... Pra poder fazer as quests deles... A partir do momento que eu for fazer as quests deles... Vai ficar... Legal hein... Vai ser massa pra caramba... E depois eu vou também investir em Earth Magic... Tá... E eu preciso ainda fazer... Alguns equipamentos... Por exemplo... Babos... Que eu tinha falado pra vocês... Deixa eu ver aqui... O mod interessante... Isso aqui galera... Esse... Esse Iron Hellbird... Ele é massa pra caramba... Ele tem uma velocidade... Se bem que aqui tá falando que tem... Menos velocidade... Mas pelo menos... A primeira vez que eu usei esse aqui... Eu gostei... Tem esse Diamond Battle Axe... Esse axe aqui também é interessante... Dá pra gente fazer com... Muitos diamantes... Ou... De ferro... Esse aqui é super simples fazer... A gente pode fazer também... Boomerang... Eu vou fazer... No próximo capítulo... No próximo capítulo... Vocês escolhem... Vocês querem que eu faça... Esses armamentos... Dinamite... Dá pra fazer dinamite... Dá pra fazer... Isso aqui... Cannon... Eu não sei qual é o nome disso... Isso aqui é uma vassoura? Gunstock? Ah não... É uma arma... É uma arma diferente... Dá pra fazer também os escudos... Eu quero ver se eu consigo fazer escudo... Então tem muita coisa bem bacana... Que a gente pode estar fazendo aqui... Nessa série galera... E conto... Com o apoio de vocês... E espero que vocês estejam gostando... Qualquer coisa... Me deem dicas... Do que vocês querem ver aqui no Guerreira Valente... Porque seria... Interessante... Trazer algo... Que também vocês queiram muito ver... Não adianta só... Eu tentar e tentar... E não... E trazer alguma coisa que vocês não querem... Vem ver aqui... Oh... Mas essa bruxa tá... Ai... Vou subir aqui em cima... Vou ficar aqui em cima... Ei... Tá pegando fogo aqui... Oh... Eu salvei... A casa de vocês... De pegar fogo... Então é isso galera... Espero que vocês tenham gostado... Curtido esse episódio... Muito obrigada... Por tudo... E conto com o apoio de todos... Um grande abraço... E... Fui! Tchau! Tchau!